Estamos chegando no lugar que nós temos que preparar o coração para ver isso. Porque agora vai chegar a refeição deles, infelizmente, esse bairro é uma refeição essa. É tradicional e eles estão acostumados com isso. Essa é uma realidade aqui no Haiti, vejam isso. Apenas barro e sal, e elas comem com gosto. Desperta a igreja, acorda a igreja. Não dá pra acreditar que crianças mastigam isso. Isso é barro de terra, isso é barro com sal. Eles comem com gosto, olha isso. Eu não aguento não. Onde está a igreja? Onde está o povo de Deus? Eu não aguento isso, gente. Vou mostrar pra vocês verem com isso comigo com gosto. Olha quantos ele pegou na mão. Quantos você tem? Diga, olha. Eu não aguento isso não. Contamos com vocês. Não nos deixem. Estamos aqui e agora vamos entregar o verdadeiro pão àquelas crianças. E temos certeza que vamos retirar o barro da sua mão para entregar o pão em nome de Jesus. A função da igreja é essa. Isso é barro, eles comem isso. Bolinho de barro. Isso é barro, gente. Barro. Mostra a sua boquinha. Barro. Barro. E a igreja tem que fazer isso. Brasil, as missões têm que fazer isso. Tirar o barro e dar o pão. Pão. Esse não. Esse. Ok? E nós podemos trocar essa cena. Arrancando o bolinho de barro da mão deles. E entregando brinquedos. Pão. Água. Eu vou levar essa pro Brasil. Pra quem quiser certificar e tirar dúvidas. Esse é um bolinho de barro. A primavera vai voltar. Olha o que está acontecendo aqui. Crianças que comem bolinho de barro que vocês assistiram. Estão agora recebendo brinquedos. A primeira vai voltar. E haverá folhas. E aí, deixa eu ver. Uau! Desce! 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 Desce!